Hoje eu vim dar um aviso rapidinho, aviso importante, tipo assim, tipo assim, se eu for desistir do canal, gente, eu não vou desistir, tipo, eu vou parar de gravar vídeo, porque eu tenho outras coisas pra fazer, mas não existe, tipo assim, não tem mais coisa, tipo, eu tenho que, tipo, amanhã eu tenho 90 anos, eu tenho que passar com a minha família, gente, tipo, tá no começo do ano, mas talvez eu bote em janeiro, mas gente, desculpa, tá, e eu espero que vocês entendam, porque a culpa não é minha, se eu tô sem tempo, entendeu, então, é, talvez eu volte nas férias, viu, gente, é, tipo, é, é, o que tem mais como eu voltar é em janeiro, tá, e a gente já tá, é, quase no, é, tipo, falta só, falta menos de uma semana pra acabar o ano, e daqui a pouco a gente tá em janeiro, e daqui a pouco eu volto com os férios, não, beijão, tchau, e fui, vídeo rapidinho, só de um minuto, e alguns segundos, então, espero que vocês me entendam, beijão, tchau, e fui!